Quem é você? Eu venho do céu. Se lhe perguntassem agora por que o que aconteceu anos atrás tinha que acontecer com você, como responderia? Porque foi necessário. E se arrepende de algo? Não ter feito o bastante pela minha mãe. Qual mãe? Toda vez que leio os nomes dos nossos jovens que perderam a vida, eu sinto uma grande admiração por eles. Defendem as ideias progressistas que libertarão o país do passado e de superstições religiosas. Três crianças testemunharam um milagre. Ave Maria! Quem é você? Eu venho do céu. Com quem você está falando? E receberam uma mensagem de paz O que você quer de nós? Agora eu estou ouvindo ela. Mentir também é pecado. Mas é verdade, mãe. Ela era tão real como você. Por que a mãe de Deus escolheria você? O que você tem de tão especial? Pode ter sido o diabo. Ele costuma se disfarçar. Eu venho pela vidente. Viu o que você fez? Você enganou todo mundo. Eu preciso ir pra lá. Prometi pra senhora que eu voltaria pra lá. Que mal três simples crianças podem causar? O perigo é o que eles representam. Uma multidão. Precisamos impedir. Viemos ver nossos filhos. Eu quero ver as crianças. Não, 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 não. Não, não, não. Uma visão que nunca esperavam. Mas quando é que isso vai acabar? Um segredo que não podiam guardar. Tudo o que precisa dizer é... Eu inventei tudo isso. Eu sinto muito que não possa vê-lo. Um milagre que não podiam ignorar. A fé começa nos limites da compreensão. Fátima. A história de um milagre.